Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Sr. Presidente do Conselho Regional, excelentíssimos colegas, eu também é sempre um gosto poder associar uma iniciativa da Ordem dos Advogados, sendo eu advogado, enfim, com a cédula suspensa pelas funções que exerço, mas para mim é sempre um gosto de poder partilhar e poder participar num evento da Ordem dos Advogados. No passado dia 31 de Agosto, foi publicada a 9ª alteração ao Código dos Contratos Públicos, que entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2018, e esta é claramente a mais extensa e complexa das alterações introduzidas neste importante diploma, o que se compreende pelo facto de mesmo proceder à transposição de quatro diretivas, três delas respeitantes à contratação pública e uma respeitante à faturação eletrónica. Para além deste trabalho técnico inicialmente desenvolvido por um conjunto alargado de especialistas que prepararam o projeto, o diploma contou com importantes contributos, de todos os quantos na consulta pública apresentaram os seus comentários, propostas e sugestões de melhoria. A consulta pública decorreu entre Agosto e Outubro de 2016, e entre essa data e a aprovação do Código ainda foi percorrido um longo caminho, dada a extensão, que já foi suscitada pelo Sr. Presidente do Conselho Regional, a extensão e a complexidade desta alteração. Houve uma opção clara por parte deste Governo em manter o Código e alterar o Código em vigor, o Código 2008, enfim, com aqui com uma consciência de equilíbrio entre a estabilidade normativa e o conhecimento dos operadores por parte de um Código, que já está suficientemente sedimentado, e a simplificação e o espírito de inovação que consta das diretivas, portanto houve um equilíbrio, e houve uma opção clara por parte do Governo em rever um Código em vigor, apesar de a comissão que ficou encarregue de elaborar esta alteração, ter apresentado um novo Código. Portanto houve uma opção clara e houve um longo caminho que foi dado, no qual resultou deste equilíbrio entre simplificação e estabilidade normativa, uma revisão, um Código já em vigor. Já agora perguntam-me porquê que um Secretário de Estado das Infraestruturas ou o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas tem como competência a alteração do Código de Contratos Públicos, isto resulta classicamente de uma divisão que tínhamos entre os contratos públicos na aquisição de bens e serviços e desempreitadas, com dois diplomas diferentes antes do Código, como sabem, e em resultado dessa unificação de regime em 2008, manteve a parte mais importante acometida ao membro do Governo que tem a tutela das obras públicas e, como tal, o Código de Contratos Públicos está acometido ao membro do Governo das obras públicas. É isso, portanto, cumula as duas funções empreitadas e bens e serviços e, como tal, era conveniente também explicar-vos um pouco nesta audiência a história, o histórico das obras públicas, que é um mundo de engenheiros, mas não obstante eu ser jurista, mas o que é facto é que tem esta clássica atribuição de funções dentro deste quadro de Governo. Mas vamos ao tema que nos traz aqui hoje, enfim, o que é que vai mudar com a contratação pública a partir de 1 de janeiro? Enfim, com certeza que vai mudar algum aspecto interpretativo, normativo, isso é um trabalho jurídico, com certeza, mas o que é que vai mudar em termos práticos? Eu vou assinalar algumas medidas que considero importantes, enfim, do ponto de vista político, enfim, esta é uma mensagem mais política que gostaria de realçar. Em primeiro lugar, a introdução de um novo procedimento intitulado Parceria para a Inovação, que é um procedimento para a aquisição de produtos ou serviços inovadores que promova a inovação. Em segundo, a previsão da adjudicação por lotes, também um regime novo que resulta da diretiva, que permite a divisão dos grandes contratos em lotes, facilitando a participação das pequenas e médias empresas, algo que até ao presente estava vedado pela dimensão dos próprios contratos. É possível agora a aquisição por lotes. Em terceiro lugar, promove-se a melhoria da qualidade dos processos de adjudicação através da fixação da proposta economicamente mais vantajosa. Nós, até ao momento, tínhamos um critério que era utilizado por defeito, que era o critério do mais baixo preço. E muda-se o paradigma, amplia-se a escolha por parte da entidade adjudicante, tendo em vista um critério mais complexo, mais fundamentado, mais transparente, que é a proposta economicamente mais vantajosa, que tem por base a fundamentação por parte da entidade adjudicante numa relação qualidade-preço, preço ou custo, utilizando uma análise custo-eficácia e não apenas olhar como víamos até ao código, ainda está em vigor o critério do mais baixo preço, que é um critério fácil para o júri, para quem escolhe o critério do mais baixo preço, que muitas vezes é desadequado em função dos elementos que são apresentados nas várias propostas. Portanto, penso que esta necessidade de fundamentação, esta necessidade do próprio júri e entidade adjudicante poder ponderar outros fatores como critério paradigmático, penso que se trata de um amadurecimento do código. Por seu lado, outra medida, limita-se o procedimento de ajuste direto com consulta apenas a um fornecedor e autonomiza-se um procedimento novo, enfim, que é o da consulta prévia com consulta a três fornecedores. Portanto, cria-se aqui uma distinção entre ajuste direto e consulta prévia, distinguindo ainda a chamada consulta preliminar, que é uma consulta informal, e o ajuste direto apenas pode ser utilizado para aquisições de bens e serviços entre 20 e até 20 mil euros, no caso da aquisição de bens e serviços, e 30 mil euros nas empreitadas, ajuste direto. Entre os 20 mil e os 75 mil é necessário a adoção do procedimento da consulta prévia, no caso dos bens e serviços. Nas empreitadas, este procedimento de consulta prévia é necessário adotar entre os 30 e os 150 mil. Portanto, é uma tramitação diferente. Baixa os valores e os limiares que nós conhecíamos de ajuste direto sem a consulta prévia a três entidades e exige esta consulta prévia, algo que já era feito por operadores que já estavam perfeitamente sedimentados no mercado, para a formação do preço, para a formação do valor do contrato, e é um procedimento que é institucionalizado. Mas falemos um pouco sobre o ajuste direto e a consulta prévia, mais pormenorizadamente. A consulta prévia é um novo procedimento, não concursal, que visa corrigir a correta aplicação do ajuste direto que vem sendo aplicado em Portugal. A solução adotada no Código de Contratos Públicos consiste na alteração da denominação do ajuste direto, com consulta a mais de uma entidade, para consulta prévia. A atual consulta prévia segue a mesma tramitação que o atual ajuste direto, com convite a mais de uma entidade. Esta solução visa clarificar os procedimentos e incentivar a utilização da consulta prévia que, no nosso entender, promove e assegura a concorrência. Para garantir que o procedimento não seria burocratizado ou prolongado, adotou-se para a consulta prévia exatamente a mesma tramitação, acompanhada, como explicarei um pouco mais à frente, do encurtamento dos prazos mínimos. Na consulta prévia ou no caso de concurso público urgente, o adjudicante pode decidir que os procedimentos sejam conduzidos pelos seus serviços. Também há uma novidade. Sendo assim, o júri pode ser dispensado nos procedimentos em que seja apresentada apenas uma proposta. dir-me-ão, enfim, o leitor comum, o intérprete, que isto é, em nome da transparência, em prol da transparência, há uma medida adicional que pode significar burocratização. Mas o que é facto é que esta medida de transparência tem de ser acompanhada por um sinal evidente por parte dos operadores, tendo em vista a simplificação e encurtamento dos prazos mínimos, como referi há pouco. E este encurtamento dos prazos mínimos de apresentação de propostas e candidaturas em procedimentos deve estar evidenciado e deve resultar de uma vida e de uma compreensão do Código com uma especial missão atribuída ao INPIC, que neste caso tem função de acompanhamento e regulação das matérias de contratação pública. E o encurtamento da duração dos procedimentos é real. Um exemplo, no ajuste direto há uma redução dos prazos mínimos de 19 para 8 dias e na consulta prévia há uma redução dos prazos mínimos de 32 para 21. E também no concurso público há uma redução, no concurso público com publicidade no jornal oficial há uma redução dos prazos mínimos de 80 para 68 dias. Isto resulta de uma ponderação das várias fases de procedimento, com ou sem caução, com certeza, mas a tarefa do Governo, juntamente com o INPIC, é precisamente assegurar que esta medida de transparência mais exigente é acompanhada pelo encurtamento claro dos prazos mínimos no procedimento em prol dos operadores, que têm, por um lado, exigência e, por outro, celeridade na decisão. Outras medidas de simplificação relativas às empreitadas, consistem no alargamento do procedimento de concurso público urgente às empreitadas, cujo valor não chega aos 300 mil euros, situação em que o prazo estimado foi reduzido de 41 para 18 dias, 41 para 18, e a inclusão de pequenas empreitadas de obras públicas no regime de ajuste direto simplificado, até 10 mil euros, enfim, um valor muito baixo. Enfim, um parênteses, evidentemente que em tutela das obras públicas, as obras públicas, a unidade é os milhões de euros, portanto, nós estamos a falar de contratos de manifesto de valor reduzido. Ainda em sede de simplificação, não podemos deixar de assinalar a consagração do regime de resolução alternativa de litígios, um artigo, o artigo 476, que promove a arbitragem, com preferência pelos centros de arbitragem institucionalizados, o que evita o recurso à arbitragem à DOC e permite um julgamento menos oneroso de litígios que oponham cidadãos a cidadãos, às empresas. E há aqui também uma visão muito clara, quanto ao julgamento menos oneroso, é que esta decisão do recurso à arbitragem tem de ter uma fundamentação de custos. Uma ponderação dos custos. O artigo 476 prevê mesmo a necessidade de fundamentação e ponderação dos custos envolvidos na arbitragem. E penso que isto é uma mensagem também muito importante do ponto de vista do acesso à justiça, também com recurso à arbitragem, em que os juristas têm um papel também muito importante. Não só os tribunais, mas também os juristas. Por seu lado, promove-se a transparência e a boa gestão pública, através da introdução do gestor do contrato. É uma medida que é recomendada há muito pelo Tribunal de Contas e que é consagrada. Quando olhamos para o Código, na sua versão originária, o Código tem uma preocupação em regular a formação do contrato. E havia sempre algo que estava por reclamar, que era durante a inscrição do contrato, invocar um responsável. Isto para os operadores é muito importante. Não só para quem adjudica, mas também quando executa o contrato ou obriga uma adjudicação. Saber quem é o responsável perante quem se responde. E então passa a criar-se a figura do gestor do contrato, que tem a função de acompanhar permanentemente o contrato, detectando desvios, defeitos e outras anomalias na execução. Uma medida de boa gestão pública consiste também na imposição da obrigação de fundamentação especial para contratos de valor superior a 5 milhões de euros. Portanto, há uma necessidade de fundamentação especial e de necessidade de constar das peças procedimentais a fundamentação, porque a razão é que o contrato tem um valor superior a 5 milhões, que parece ser um valor já suficientemente expressivo para esta fundamentação, com base, evidentemente, numa avaliação custo-benefício. Portanto, é necessário a entidade adjudicante, em nome da concorrência, que apresente a avaliação custo-benefício para os outros concorrentes, para terem acesso, para perceberem porquê deste valor. Para além disso, não podemos deixar de referir que, em execução do Programa Nacional de Reformas, há uma série de alterações que foram introduzidas e que promovem igualdade de género, designadamente através da consagração, no âmbito de princípios que regem a contratação pública, do dever das entidades adjudicantes, assegurar que os operadores económicos respeitam normas em matéria social, em matéria laboral, ambiental e igualdade de género. Penso que é importante, é uma nota política, é uma opção política, não resulta da diretiva, mas penso que é também uma nota que assegura este princípio. Para a concretização de todos estes objetivos e para a implementação destes novos paradigmas, novas soluções que são apresentadas nesta revisão, contamos com o apoio do INPIC, que também é um instituto por mim tutelado, que é responsável pela regulação dos mercados públicos, e para além da função que está tradicionalmente associada, que é gestor do portal de contratos públicos e produtor de relatórios estatísticos, ao INPIC compete ainda o acompanhamento dos contratos públicos. E atuando como ponto de contato técnico nacional e de cooperação junto da Comissão Europeia, o INPIC terá com certeza um papel proactivo e pedagógico, apoiando as entidades adjudicantes e os operadores económicos, nomeadamente através da preparação de instruções, orientações, regulamentações técnicas sobre os aspectos que estejam menos densificados. E com isto também contamos com a ordem dos advogados para esta colaboração e necessidade de clarificação de temas. O INPIC será esta entidade que divulgará essas orientações. Até ao final do mês de outubro, o INPIC tem como missão inicial divulgar as primeiras orientações. Portanto, vamos aguardar não só da uniformização dos modelos, divulgação dos modelos, como também de orientações que sejam pertinentes e que resultam destas primeiras discussões com todos, com os vários fóruns. E nesse âmbito, o Governo, em articulação com o INPIC, encontra-se a preparar um roadshow de apresentação do Código dos Contratos Públicos, que irá para a estrada a partir de outubro e percorrerá todas as capitais de distrito, contribuindo assim para o esclarecimento que a complexidade e relevância do tema exigem. Portanto, o Governo, deste modo, espera contribuir para uma ampla discussão dos vários temas que estão por clarificar e que, com o recurso à soft law, com certeza serão resolvidos. Mas, em geral, não queria deixar de dizer, antes de terminar, que, com esta revisão, o Governo espera contribuir para uma administração pública mais expedita, despesa pública e eficiente, aplicação e gestão de recursos num ambiente que seja favorável às empresas e aos cidadãos. Agradecendo mais uma vez este convite do Sr. Bastonário para estar presente nesta sessão de abertura e desejando bom trabalho nestes dois dias. Muito obrigado.